A Morte Corre Quem quiser falar pra ver melhor Também duvidei hoje e pensei Que até mesmo o diabo enjeitou As coisas daquele lugar A morte corre mais à dentro A gente quer se arrepiar Mas se acostuma com o tempo Começa a chover Relampeia Muito bem, essa música aí é Estiagem Busca que faz parte do nosso CD As 20 Especiais Que você pode acessar também aí No palco MP3 No For Share, em vários pontos aí, tá bom? E nós vamos agora ao nosso terceiro e último bloco do programa Daqui a pouquinho anunciando a nova atração Lembrando que nesse bloco ainda Que é o último bloco Nós vamos ter aqui o ensaio da Garota da Semana Eveline Magalhães, maravilhosa Vamos agora à nossa Mayara Com você, Mayara A gente volta agora aqui com o pessoal do MSN Um beijo para Kaline, Maria Anunciada e Daniele Que estão torcendo pelo programa lá em São Paulo Ela diz que este, com certeza, é o melhor programa do Piauí Tiago Souza, manda um alô para Carol Souza, na Cipaúba Beijo para Emerson Gravações e Gasparzinho Cedezo Um abraço para toda a galera da JUBAP Que é a Juventude Unida do bairro Paroquial E o grupo de jovens Beijo para todos vocês Um grande beijo também para o João Paulo E toda a comunidade inhumense que mora aqui em Picos A Jerusa, no Conduru, está em São Paulo E está mandando aquele abraço para toda a galera do programa Odorico Carvalho O Genilson, manda um alô para Aline, Carmen e Raniele E também para João Carlos, que ele está lá no canto da Varga Beijo também para o Fabrício e todos que acompanham o programa no bairro Pedrinha Um beijo também para a Nilson Produções, que está em Campinas, mas está torcendo pelo programa E também a Kelly aproveita e manda um alô para Naldim, Kika, Dalva, Ludmira, Lucas e toda a família é do Virgem Muito bem, Mayara, o carnaval lá em Floriano, como é que foi? Foi aquilo tudo que a gente esperava? Como é que foi lá? Odorico, o carnaval em Floriano Sim, fora a Modéstia, é o melhor carnaval do Piauí Muita gente Eram dois blocos e o que eu estava, tinha quase 7 mil pessoas Mais duas mil e poucos do outro Muita gente, o carnaval muito bom Muito bem, agora nós vamos ter lá em Floriano outro grande evento Que é a Semana Santa Com o teatro que tem lá ao vivo Quem é que vem esse ano de gente famosa, Mayara? Odorico já é tradicional, né? E agora eles estão fazendo a nova roupagem Parece que vão fazer uma interpretação de outros livros da Bíblia Eu ainda não estou por dentro das novas atrações que vêm por aí Mas o próximo programa eu dou essas informações para vocês Muito bem, programa Odorico Carvalho ao vivo Enquanto o pessoal aqui do Réper se prepara Se não der certo aí, vamos colocar o ensaio da menina Enquanto... isso Então vamos colocar agora o ensaio Da Eveline Magalhães Que a Valtânia fez essa semana Um ensaio maravilhoso Com a produção da Valtânia Fotografia do cinegrafista Eliezo de Castro Edição de imagem, Eberson Souza E a Eveline veste Baby Kitty Muito obrigado Baby Kitty Vamos então ver o ensaio aqui na telinha E em seguida a gente vê a menina ao vivo aqui no programa Vamos lá O que você diria? O que você pode fazer? Eu me sinto tão forte Eu me sinto brand-new E eu posso dar o meu amor a você Eu quero sentir as emoções Eu quero te abraçar em minhas mãos E eu nunca vou deixar você solucionada E eu nunca vou deixar você solucionada Forever stay by your side E eu nunca vou deixar você solucionada 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 You showed me your love, you showed me how to break away Living in a brand new day You wake me up, you take me, you keep on lying away You showed me your love, you showed me how to break away Living in a brand new day 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 Hello, I'm Evelyn Magalhães, I have 21 years I'm a naturalist in Piauí I'm a doctor in Piauí I'm a doctor in Piauí And I'm participating in the program Garota das Humanas What would you say, what can you do I feel so strong, I feel brand new And I can give my all to you I wanna feel emotions I wanna wrap you in my arms And never leave you lonely Forever stay by your side You showed me You love me You showed me You love me You showed me Muito bem Então aí vocês viram Linda A nossa Evelyn Magalhães E você vai conferir agora Ao vivo aqui no palco Vamos receber lá com a safra de palma, pessoal Vamos lá Tudo bemском Então aí You gave-me Agora Quando quando você Você põe Você putinho Você põe 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 Muito bem, Aveline Magalhães, que não é aqui de Pixos, que já mora aqui, vai ser enfermeira, aliás, uma bela enfermeira. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você falou ali de qual cidade, mas eu não estou lembrado. Qual é a cidade? Corrente, no Piauí. Já moro há quanto tempo aqui? Já há quatro anos. E enfermagem está em que ano? Estou no oitavo período. Já tinha feito trabalho, assim, de modelo, de... Foi a primeira vez ou não? A primeira vez. Gostou de fazer? Gostei, foi tranquilo. Tranquilo, né? Muito bem, então, maravilha, muito bonito. Você vai receber o DVD, né? Com o teu trabalho, com o clipe, com o making of, tudo direitinho, tá bom? Parabéns, viu? Tchau, tudo de bom? E eu acho agora que a banda... Rapper Johnny... Eita, nome complicado, danado. Já está pronto e, portanto, agora vai poder se apresentar. É isso? Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.